Olá, meus chuchus! Tudo bem, amorecos do meu coração? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, vídeo de usadinhos da semana. Tá curiosa aí para saber o que eu usei essa semana? Então, vem comigo! Vamos lá sem muita enrolação, tá? Voltando a compartilhar com vocês os meus usadinhos de cabelo, tá? Tem pessoas que não gostam, mas eu sempre compartilhei aqui, eu só não estava compartilhando porque realmente eu não estava lavando o cabelo em casa, tá? Mas eu vou voltar, continuar compartilhando. Vou começar justamente com o meu shampoo queridinho, depois que eu conheci, né? Tomou o posto aí do Danieli Gold, que é esse shampoo de hidratação da Pantene Pro, tá? Eu gosto desse shampoo porque ele limpa bem meu cabelo, couro cabeludo, e não deixa o cabelo ressecado. Então, foi meu usadinho aí dessa semana. Usei essa minha máscara aqui, ó, em Sancienci, né? Restore Intensifique, tá? Essa é a minha máscara favorita, sim, desde que eu conheci, não consigo ficar sem, e me ajuda muito no dia a dia, principalmente que meu cabelo tá um pouco mais... Retoquei as luzes, então o cabelo fica mais danificado. Essa máscara, ela dá uma super hidratação, hidratação profunda, na verdade, e facilita muito o desembaraço, porque a gente que tem o cabelo loiro, que lava o cabelo, o cabelo fica bem desalinhado, bem enroscado, assim, bem... Bem embaraçado, né? A palavra correta pra se falar. Então, esse produtinho aqui, essa máscara, ela facilita muito, porque ela deixa o cabelo mais maleável e não maltrata tanto na hora do desembaraço, tá? Então, é minha queridinha da vida, e voltei a usar e vocês vão ver ela aqui muitas vezes, tá? Porque ela aqui é minha aliada aí de todos os dias. Vou colocar aqui no cantinho. Finalizador, usei esse da L'Oreal Euseve Cicatria Renove, também que é um queridinho, facilita muito também o cabelo, né? Tem 10 benefícios, e dentre eles a proteção térmica, que é um dos que a gente mais procura, né? Nesses produtos de finalizar o cabelo, tá? Queridinho, sempre vocês estavam vendo por aqui, e vou voltar a ver, tá? Esse aqui tá acabando, mas eu já tenho um backup aí dele. Então, mais um usadinho aqui. Agora, passando para a hidratação da pele, usei esse daqui, ó, Ecos Polpa de Madeira, vocês estão sempre vendo aqui também, que é aquele hidratante que tem uma hidratação boa, tem um cheirinho também suave, e eu consigo usar vários perfumes e o cheirinho não interfere, tá? Tô sempre mostrando os mesmos, como eu sempre falo, porque eu não gosto muito de abrir vários ao mesmo tempo, já que eu tenho uma certa dificuldade para usar diariamente esse produtinho, tá? Então, eu sempre deixo dois ou três, nesse caso eu tenho quatro abertos, mas a semana que eu usei foi esse aqui. Deixa eu colocar esse em pézinho, vou colocar aqui no fundinho, porque tô sem espaço aqui. Essa semana eu usei também esse daqui, ó, que é o Glamour, tradicional da Al Boticário, que também hidrata super bem, tem aquele cheirinho bem gostoso, vocês também estão acostumados de ver aqui, tá? Estão até enjoados, talvez. Agora vamos aos cheirinhos da semana. Essa semana eu usei, ó, o Cuite Bem de Leite à noite, tomei um banho, senti, olhei pra ele ali, me deu aquela saudade, aquela vontade de usar, então foi esse docinho aqui que eu usei. Aquele docinho, cheio bem gostoso de doce de leite, leite condensado, moranguinho, sei lá, é bem gostosinho, bem delicioso, fixa muito bem na minha pele, projeta muito bem. Aproveitei que eu ia dormir à noite, o ar-condicionado tava ligado bem geladinho, então foi o meu escolhido que eu passei, tá, à noite. Próximo usadinho é esse daqui, ó, que tava bem esquecidinho, faz tempo que eu não compartilho aqui com vocês, assim, maravilhoso, é, assisti o vídeo de uma linda, esqueci agora o nome dela, vou deixar passando aí o nome dela, assisti no vídeo dela, lá falando, né, mostrando o vídeo de backups, aliás, comprinhas, eu acho, comprinhas e backups, não lembro agora, e aí ela mostrou dois vídeos que eu assisti dela, eu vi esse maravilhoso aqui, e aí bateu aquela saudade, porque tá lá esquecidinho no fundo da coleção, é isso mesmo. Então aproveitei, peguei aí pra matar essa saudade, que é o Linda, um perfume excelente, maravilhoso, que fixa muito bem na minha pele, ele projeta também maravilhosamente bem, e o cheiro é maravilhoso, né, muito elegante, muito sofisticado, também acho ele muito coringa, muito versátil, na minha pele, pelo menos, ele fica, ele fica bem versátil, bem coringa. Próximo usadinho, essa delicinha aqui, ó, refrescante, que é o I Love Love da Moschino, esse daqui dispensa comentário, né, eu sou enlouquecida nele, esse daqui é um que eu quero backup, com certeza, falando de backup aí, esse é um perfume que, com certeza, é acabando, eu compro outro, sem sombra de dúvida, vou até gravar um vídeo desse de perfume que, quando acabar, quando secar, vou querer outro novamente, com certeza, e esse daqui se encaixa, viu, porque é um queridinho, desde que chegou aqui, estou amando, enlouquecida, e foi mais um usadinho aí, bem fresquinho, bem gostoso. Usei também, ó, Biografia Caminhos, da Natura, aquele perfume bem delicado, floral, delicado, versátil, bem coringa, um perfume fácil de agradar, acho que esse perfume aqui, a Natura, acertou em cheio, porque é um perfume, assim, muito, muito, muito versátil, gostoso, também tem uma elegância nele, uma sofisticação, e foi mais um usadinho aí. Ainda da Natura, usei também o Luna Floral, tá? É um perfume também bem floral, delicado, gostoso, que tem um adocicado que me agrada até um pouco mais do que o tradicional. Na verdade, o tradicional, eu já usei, né, eu já sequei o frasco, eu estou no segundo, então a gente acaba ficando um pouquinho enjoadinha, não que eu estou enjoada, não. Mas aí, esse daqui, como é o meu primeiro frasco, então a gente acaba, eu, pelo menos, acabo preferindo usar mais, porque é um cheiro ainda, que ele está aqui na coleção há bastante tempo, mas ainda é novidade, né, porque são tantos perfumes, o rodízio, faço aquele rodízio com tantos perfumes, e tem alguns que ficam um tempinho parado, que acaba sendo uma novidade ainda, né? Então, acabei usando ele essa semana, um perfume muito gostoso, não lembro se tem resenha dele no canal, mas, assim, é um perfume muito versátil, também tem um preço até ok, né? A Natura sempre está com promoções excelentes, e, assim, vale super a pena, e foi mais um usadinho, estou enrolando aqui, hein? Só falando, e, e, e eu, hein? Bora lá, seguindo. Mais um fresquinho também que eu usei, ó, esse daqui que é da Oboticário Insensatez, tá? Aquele fresquinho revigorante, refrescante, que dá pra você usar quando você vai fazer uma caminhada, um exercício físico, bem revigorante, bem refrescante, não tem aquela boa projeção na minha pele, fixação também, não, mas a gente vai fazer alguma atividade física, dá pra usar e depois vai tomar banho, né? Então, sem problema, tá? Deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui, e colocar ele aqui, desse ladinho aqui, porque estou sem espaço aí. Usei esse maravilhoso aqui, ó, tá até refletindo aí, deixa eu virar ele assim pra não refletir, que é um recém-chegado na coleção, que eu estou encantadíssima, que é o La Panté de Cartier, recém-chegado esse, né? Porque eu já tenho um de, acho que é 15ml, pequenininho, que eu já estava, acho que é 15ml, é 10, acho que é 15, que eu tava usando muito, e tava, assim, já com meu coração palpitando, porque de pequenininho ia acabar, eu ia ficar sem, aí já garanti logo um frascão desse aqui, e foi o que eu usei, tá? Esse daqui eu usei exatamente no domingo, que eu fui no shopping, passear, dar uma voltinha, né? Arejar a mente, sair um pouquinho do casulo, e foi o escolhido que eu usei, que eu optei usar pra estar indo no shopping, tá? Maravilhoso, La Panté de Cartier, é um perfume excelente, que eu sou apaixonada. Deixa ele aqui assim. Atrapalhando aqui a decoração. Próximo usadinho foi esse docinho aqui, ó, maravilhoso, que é o Labelle, da Jean Paul Gaultier, também recém-chegado na coleção, um queridasco, eu estava muito, querendo muito que ele viesse pra coleção, enfim, ele chegou. Essa semana eu usei bastante ele, teve alguns dias aí que eu saí borrifando ele pra, sabe assim, quando você quer muito, você precisa sentir aquele cheirinho em você? Sim, sou dessas, me julguem, tá? Então foi mais um queridinho aí, estou apaixonada, é um perfume doce, e maravilhoso, que fixa muito bem na minha pele, projeta também maravilhosamente bem, e assim, só elogios, né? Mais um usadinho aí, mais um docinho gostoso que eu usei, o meu Una Blush, da Natura, um perfume que eu, assim, eu acho que da Natura é um dos meus queridinhos da vida, foi mais um que eu usei, aquele doce, aquele floral adocicado, gostoso, atalcadinho, um perfume pra chamar a atenção, sim, mas eu não acho ele um perfume invasivo, não, acho que ele é um perfume que apesar de doce, dá pra usar muito bem aí no dia a dia, e foi mais um queridinho aí que eu usei. E o último, sim, só isso, né? Foram só isso, meu último usadinho também da Natura, a Natura reinando aqui, Una Tradicional, tá? Mais um floral delicado, bem gostoso, assim, pro dia a dia, versátil, mas que tem um cheiro, assim, que chama a atenção, ele não é um perfume invasivo, ele não é um perfume de chegar chegando, mas o cheiro dele é bem gostoso, as pessoas vão notar o seu cheiro, porém, é um cheiro confortável, elegante, bem sofisticado. Então, finalizo pra vocês com esse aqui, que é a Una Tradicional, e foram esses aí os meus usadinhos da semana. Gostou? Gostou? Deixa aquele like, o like do amor, o like da amizade, que não custa nada, tá? Se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, não só os novatos, né, seja muito bem-vindo também a quem tá sempre por aqui, mas se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, gosta desse conteúdo, ativa o sininho também, porque assim que eu lançar os vídeos, você recebe a notificação e vem conferir. Ah, também queria pedir pra vocês compartilhar esse vídeo aí com aquela pessoa que você sabe que gosta desse conteúdo e ainda não conhece aqui o canal, compartilha esse vídeo pra ela vir pra mim conhecer, gostar desse conteúdo, ficar por aqui também, assim a nossa família crescer, tá? Chega de pedir, né? Muito obrigada, fiquem todos com Deus, um beijo, ó, perfumado da Fabi, até o próximo vídeo, tchau, tchau, amores! E aí, E aí, Obrigado.